Música 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 Well, he said the other day that he wanted to cut to 170 Música and fight GSP. I don't want to see that fight now. He doesn't deserve to fight GSP. Sangue, eu te vejo Para o meu corpo, me vejo Me vejo, me vejo Conhece que ele disse que Ele é um dos melhores Um dos melhores Um dos melhores Um dos melhores Meu desejo Meu desejo Eu gostaria De uma 했어 De uma vista De uma pela na 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 no Para o meu ropa Está De bem De bem De usual De de Próximo De Você não pode negar isso, o cara é talentoso, ele pode correr com a pessoa com a jiu-jitsu do mundo. Ele mostra esses pequenos signos de absoluto genius e de greatness. E se isso é verdade, se ele pudesse cortar a 170. Eu vou olhar para uma disputa GSP.